Olá, estamos aqui mais uma vez através do canal da Escola Imperador para mais uma aula do curso de eletromecânica, terceira aula da disciplina de máquinas mecânicas. Meu nome é Omar Lê Oliveira e vou estar com vocês nessa caminhada rumo ao conhecimento técnico profissional. Bom, nas aulas passadas, nós falamos de motores, nós estudamos até uma parte da terceira aula sobre motores e vamos dar continuidade agora falando da característica técnica dos motores de combustão interna e já entrar na quarta parte da disciplina que são os sistemas complementares dos motores, onde nós trataremos sistemas complementares, sistema de alimentação de ar e sistema de alimentação de combustível. Essa é a primeira parte da quarta aula ou do quarto intervalo de conhecimento da disciplina de motores na disciplina de mecânica de máquinas, ok? Então nós, vocês podem ver aqui a disposição radial dois cilindros, né? Formato de, quando o cilindro está em disposição em formato radial, ok? Traz as características técnicas dos motores de combustão interna, os dados técnicos para isso, ou seja, as características dos dados técnicos são valores predeterminados no projeto dos motores, fundamentalmente os correspondentes que diferenciam o tipo do motor produzido por determinado fabricante ou caracterizam algum tipo de motor produzido pelo mesmo fabricante. No quadro 3.1, que vocês vão ver mais abaixo, nós, na próxima página aí, na postura de vocês, nós apresentamos as especificações típicas, os dados construtivos de um motor da marca International, modelo HS2.5 turbo para ilustração deste tópico. Aqui vocês vêem o funcionamento, tá? Da disposição radial do cilindro, ok? Como que é feito esse funcionamento, beleza? Então, aqui o quadro de comparação, nós temos o motor, né? Que é o International HS Turbo, a aplicação dele em números de cilindro, tá? Para todos esses modelos aqui, Mercedes Sprinter, Land Rover Defend, GM General Motors S10, Ford F1000 e Ford Ranger. O número de cilindros são 4 em linha, tá? O diâmetro do cilindro é 90.48 mm, ou seja, 3.56 de polegadas, tá? E para esses demais aqui, GM S10, Ford F1000 e Ford Ranger, ele está 90.74, 99.074 mm ou 3.57 de polegadas, ok? O custo do êmbolo desses cilindros é de 97 mm, tá? 3.82 de polegadas. O ciclo desse motor a diesel são 4 tempos, ok? Por isso 4 cilindros em linha. Relação de compressão de 19,5 por 1 segundo. Cilindrada total 2.5 litros ou 153 polegadas cúbicas. Sistema de combustão e injeção direta e o sentido de rotação horário. Para esse motor, modelo International HSB, HS Turbo, tá? Mais aqui dados comparativos dele. Também o mesmo motor para os mesmos veículos, das mesmas marcas, mesmo fabricante. E aqui a aplicação da ordem de injeção, que é 1342. você vê que não é uma sequência lógica, numeral, mas é uma sequência aplicada de abertura e fechamento das válvulas, ok? A temperatura de operação dele no Mercedes chega de 80 até 110 graus Celsius. Na Land Rover Defend, 86 a 102 graus Celsius. No Ford F1000, 78 a 102 graus Celsius. Na Ford Ranger, 86 até 102 graus Celsius. da mesma forma na GM S10. A pressão de óleo na temperatura normal chega a 2,8 quilogramas força por centímetro quadrado. Ou seja, 40,6 libra-força por polegada quadrada. A rotação máxima para a Mercedes Sprinter chega a 4.560 RPM ou 4.560 rotações por minuto. Na Land Rover Defend, 4.640. Igual ao Mercedes Sprinter é o Ford F1000. igual a Land Rover Ford Ranger e a GM S10. Com a mesma capacidade de 4.640 rotações por minuto. A rotação em marcha lenta chega de 8 para 20 RPM, ok? 800 para 20 RPM. Ou seja, ponto bem lento dela, mínimo é 20 rotações por minuto em marcha lenta. Sistema de arrefecimento é líquido, tá? A potência da norma brasileira chega a 5484, chega a 115 CVs, 85 quilowatts, 4.000 RPM para a Mercedes Sprinter. Da mesma forma para a Land Rover Defend, um pouco menor na Ford F1000, um pouco maior, igual as outras duas primeiras aqui, a Mercedes e a Land Rover, a Ford Ranger com 115 CVs, 85 quilowatts ou 4.000 RPM. E, assim como a Land Rover Defender, a GM S10 também, um pouco mais abaixo com 95 CVs de potência, 73,9 quilowatts, 3.800 rotações por minuto. O torque, segundo a mesma norma, a NBR 5484, é 27 micro quilogramas de força, tá? 265 Nm para a Mercedes Sprinter. Para a Land Rover Defend, 2.24 mili quilogramas de força ou 220 Nm. Na Ford F1000, 27 mili quilogramas de força por 265 Nm. Na Ford Ranger, 29 mili quilogramas de força, 284 Nm. E a GM S10, 22,4 mili quilogramas de força por 220 Nm, assim como a Land Rover Defend. O peso para a Mercedes Sprinter, para a Land Rover Defend, em 1.800 rotações por minuto, chega a 257 quilogramas. Para a Land Rover Defend, 1.800 rotações por minuto, chega a 205 quilogramas. A Ford Ranger, tal qual a Mercedes Sprinter, também a 1.800 RPM, 257 quilogramas. A Land Rover, também 1.800 RPM, 205 quilogramas de força. E a GM S10, 1.600 RPM, porém 257 quilogramas de força, tal qual é a Ford F1000 e a Mercedes Sprinter. Essa fonte é adaptada da International Engines 2001. Os motores, como qualquer outro equipamento, sofrem desgaste e envelhecimento com o tempo. E com o uso apresentando falhas decorrentes nesse processo, no caso de motores, a combustão interna pode apresentar defeito decorrente dos degastos durante a operação ou mesmo pela falta de manutenção e pelos reparos inadequados. No quadro 3.2, aqui abaixo, apresentamos as especificações relativas à manutenção recomendada e prevista ao motor. Então, a manutenção preventiva de 8 horas, verificar o nível de água do radiador, também verificar o nível do tanque de combustível, verificar o nível de óleo do cárter, limpar o filtro de ar e verificar vazamento de combustível, água ou óleo. A manutenção preventiva de 30 horas, além desses itens aqui falados anteriormente, também tem que limpar o pré-filtro de combustível. A manutenção preventiva de 50 horas, além de tudo isso aqui que já foi falado, também tem que drenar o tanque de combustível. Só para aguçar a curiosidade, aqui nós temos torque. É considerado como momento estático, momento de alavanca ou simplesmente momento. Deve-se evitar este último termo, pois o mesmo pode referir-se também ao momento angular ou ao momento linear ou ao momento de inércia. É uma grandeza vetorial da física. Qualquer coisa, vocês podem estar pesquisando aqui no site do carros.com, da UOL, o que é cavalo de força, para vocês terem uma noção melhor de torque. Aqui a tabela mostrando mais continuidade de manutenção, que é manutenção preventiva de 125 horas, testar a bateria, verificar fixação em baterias e terminais. Isso aqui é fundamental, senhores, porque a folga e a vibração, a trepidação do equipamento vai fazendo com que esses terminais folgados, mal fixados, ele venha danificar o polo da bateria. Há situações em que o polo da bateria chega a reduzir, destruir, ficar totalmente dissolvido com a temperatura que vai ocasionando pelo superaquecimento dos carros e dos terminais mal conectados. Verificar a passagem de combustível nos filtros, verificar a tensão na correia do ventilador, reapertar coletores de escape e cárter, trocar o óleo do cárter, substituir o elemento selado do filtro de óleo, controlar rolamentos da bomba de água. Esse aqui, manutenção com 125 horas. A manutenção preventiva com 250 horas, além desses aqui, ela tem que controlar o rolamento da bomba de água, trocar elementos do filtro de combustível, tá? E a manutenção preventiva de 500 horas traz isso tudo aqui, além de verificar o sistema de aceleração. A manutenção preventiva de 1000 horas, verificar a folga das válvulas. Isso aqui já é revisão feita nas autorizadas ou com mecânicos especialistas. Vocês estão se aprimorando nessa parte aí, daqui uns dias, alguns de vocês mesmos estarão fazendo essa revisão no veículo de vocês, essa manutenção preventiva. Então, lá vai o sistema de arrefecimento, além dos demais aqui já feitos anteriormente, na de 125, na de 250, na de 500 horas. Manutenção preventiva de 2 horas. Todos esses itens aqui anteriores, mas testar a válvula termostática, testar os bicos e injetores, isso não pode ser feito em casa, mesmo que você seja um mecânico especializado e tenha todos os equipamentos, medidores, testes, aparelhos para fazer esses testes, ok? Reapertar os parafusos do cabeçote, limpar o filtro de respiro, testar os instrumentos de controle, controlar a taxa de compressão. Em resumo desse primeiro tópico aqui, nós estudamos nessa aula os conteúdos relativos às diferenças existentes entre os motores e seus componentes com referência à classificação e disposição dos motores e às especificações referentes à manutenção dos motores de combustão interna. Nos períodos correspondentes, nos itens relacionados pelo o seu uso. Agora, vamos dar início à quarta parte da nossa matéria, que nós chamaríamos de quarta aula, mas na verdade é só complementação de aulas para se tornar uma após a outra. Nós ainda estamos estudando a terceira aula e aqui, a quarta parte da matéria, nós trataremos de sistemas complementares dos motores. O objetivo é entender os sistemas complementares dos motores, diferenciar as funções de sistemas complementares, bem como a sua importância na transformação da energia interna dos combustíveis em trabalho mecânico. Primeiro, vamos falar de sistemas complementares. O que são esses sistemas complementares dos motores? São os que proporcionam as condições necessárias para que o processo de transformação da energia interna dos combustíveis em trabalho mecânico se realize de forma eficiente e contínua. Os sistemas complementares dos motores de combustão interna são sistema de alimentação de ar, sistema de alimentação de combustível, sistema de arrefecimento, sistema de lubrificação e sistema elétrico. Então, a primeira parte aqui, nós vamos estudar o sistema de alimentação desses motores de combustão interna. Então, o sistema de alimentação de ar resume-se em projetar para si para o motor de ar limpo, oxigênio, em quantidade que garanta o melhor rendimento de combustível durante o processo de explosão e, consequentemente, o funcionamento do motor. O circuito envolve a admissão do ar, filtragem, participação na combustão e exaustão ou escapamento dos gases para o meio exterior. O ar aspirado pelo motor deve ser obrigatoriamente passar por filtros de boa qualidade que garantam a total retenção das impurezas que acompanham esse ar. O elemento do filtro do ar tem como função principal reter os contaminantes como poeira, foligem, areia e demais impurezas presentes no ar, segurando que só o ar limpo chega ao sistema do motor na quantidade ideal para misturar a combustível, evitando o desgaste das partes móveis do motor, prolongando a sua vida útil. O sistema mais utilizado pelos motores diesel são sistemas de aspiração natural, o sistema tubo alimentado e o sistema tubo alimentado com pós arrefecimento. Já de antemão aqui, senhores, nós estamos na terceira aula, atentem para cá. Aqui está dizendo assim, atividade de aprendizagem, acesse e imprima o artigo descrito nesse link. Vocês vão copiar este link aqui, abrir a sua página de pesquisa preferido, Google, Bing, Yahoo. Então, aqui vocês tiverem a preferência de pesquisa. Lá na barra de pesquisa, vocês vão copiar e colar este link aqui. E quando fizerem isso, vocês vão pegar este artigo, copiar ele, salvar em Word, em PDF, em Excel, como os senhores quiserem fazer melhor. Esta é a atividade de aprendizagem das três primeiras aulas. Vocês vão copiar este aqui, fazer um breve estudo sobre ele, não precisa responder nada. É copiar este estudo aqui, avaliar e mandar lá no grupo da escola. Pode mandar também no PV do professor, que é à vontade. O importante é vocês fazerem esta atividade tal qual está descrito. Acessar e imprimir o artigo descrito nesse link. Vai levar direto vocês a uma página. E esta página é o conteúdo desta atividade de aprendizagem. Voltando aqui a matéria. Então, nós temos aqui a figura do sistema de aspiração natural à entrada do ar, como vocês podem ver aqui, que circula através aqui das válvulas do cabeçote. E trabalham para que possam misturar de forma correta o combustível para queima dentro do motor. Figura do esquema de entrada de ar no motor. Aqui vocês estão vendo a entrada de ar para admissão junto com o combustível. Aqui a fonte é do fabricante, um bem conhecido fabricante de filtro do Brasil, a FAM. Para a eficiência de sistema de limpeza do ar, os filtros acoplados aos motores podem atuar como o seguinte subsistema. Filtro banho de óleo. As impurezas maiores, folhas, partículas maiores de terra, etc. são retiradas no pré-purificador, sendo conduzidas posteriormente ao corpo de segmentação. O ar segue por um tubo até a cuba de óleo, entrando em contato com o mesmo, fazendo com que as partículas menores de poeira fiquem retidas. O ar acompanhado de gotículas de óleo segue até os elementos flutrantes, os quais retém esse óleo juntamente com partículas ainda contidas nele. Ao sair do filtro, o ar está livre de impureza e então é conduzida aos cilindros pelo tubo de admissão. E o filtro seco. As impurezas são separadas por movimento inercial em um pré-purificador tipo ciclone, no qual o ar, admitido, adquire um movimento circular. A força centrífuga faz com que as impurezas maiores sejam depositadas no reservatório e, em seguida, o ar passa pelos elementos flutrantes primário e secundário. O primeiro é confeccionado. O primário é confeccionado de papel e o secundário de filtro. Cerca de 99,9% das partículas sólidas em suspensão são retidas no sistema de ar. Então, é conduzido ao motor, a diferença do sistema óleo é que ele consegue alta eficiência mesmo em rotações baixas. Os elementos flutrantes de reposição devem ser substituídos regularmente como parte das rotinas de manutenção. Então, aqui nós temos a figura do filtro, a tampa, elemento filtrante e a carcaça. E aqui a forma a qual se conduz o ar dentro do elemento filtrante e aonde vai cada um desses componentes aqui. Papel microscópico tratado quimicamente assegurar alta eficiência da filtragem, resistência mecânica e grande poder de acúmulo dos contaminantes. Aqui o elemento primário, também ponte da FRAN, elemento secundário de segurança, assegura a filtração e eventual dano ao elemento primário. Protege o coletor do ar do motor no momento da manutenção. Aqui nós temos a foto de um elemento primário, que é geralmente de papel filtrante ou filtro. E aqui nós temos o elemento secundário, com a tela expandida, ok? O elemento filtrante é protegido por estrutura de tela, de ar se expandir, o que proporciona a maior área de utilização do papel filtrante. E aqui a tela expandida, vocês veem aqui, quem já viu um filtro de ar, é feito dessa forma, tem uma tela metálica e um invólucro no papel, ok? E a figura 4.6 aqui abaixo mostra a montagem do filtro seco do motor, elemento primário e secundário. A fonte é da CUMES, filtros da CUMES, da América Latina. No sistema de aspiração natural convencional mostrado na figura 4.7, o AI é admitido dentro do cilindro pela diferença de pressão atmosférica. Passando pelos filtros, através de coletor de admissão, alcança a câmara de combustão. Após a combustão em forma de gás, ele é empurrado ou forçado pelo pistão a sair pelo coletor de escapamento e posteriormente vai para o meio ambiente. Imaginem vocês os motores antigamente, né? Não tinha essa preocupação com o ambiental, como que não era? Eu aconselho, senhores, a cada um desses links, esses dados que vocês verem aqui de fontes de pesquisa, que vocês tenham a curiosidade de copiar, colar na sua página de pesquisa aí preferida e pesquisar. Aqui nós vemos que fala aqui de brochura. Quando se fala brochura, geralmente é um catálogo técnico que explica melhor a aplicação, a construção, a montagem, o encaixe, a utilização e o que esse componente pode trazer de melhor para o desempenho e pela manutenção do seu veículo ou do veículo de um cliente futuro de vocês. A figura 47 mostra o sistema de aspiração natural, fonte MWM International. No sistema de aspiração turbinado ou turboalimentado, mostrado na figura 48, que é essa do lado aqui, O E é forçado pelo turbo compressor ou turboalimentador a passar pelo processo de filtragem através da turbina de ar, sendo remetido com gás a pressão para a cama de combustão. Após a combustão em forma de gás, ele aciona a turbina também a gás e é direcionado ao coletor do escapamento. Então nós podemos ver aqui, passa aqui pelo filtro, indicador de restrição, passa pela turbina de ar, passa pelo compressor, passa pelo turboalimentador, vai na turbina gás e sai do coletor de escapamento para a filtragem. E aqui da turbina de ar, ele sai, entra no coletor de admissão do motor, vai na câmara de combustão, após fazer o trabalho mecânico, ele sai pelo coletor de escape, entra na turbina de gás, passa pelo freio motor, vai no abafador de ruído e sai no escapamento, na descarga que nós conhecemos comumente como gases. E aqui nós temos esse mesmo motor, onde ele mostra o coletor de admissão, o filtro de ar, a câmara de combustão, o coletor de escape, abafador de ruído e os gases do escapamento. Então, esse é um sistema de aspiração natural e aqui o sistema de aspiração turboalimentar. Tipo de alimentação de ar turbo compressor. Nos motores superalimentados, o ar é introduzido no cilindro por intermédio de um compressor centrífugo, movido por uma turbina, a superalimentação consiste em substituir a admissão automática por efeito de pressão atmosférica por uma admissão forçada, de modo a assegurar o enchimento dos cilindros sob pressão mais elevada. Dessa forma, a superalimentação apresenta as seguintes vantagens. A. Devido ao aumento da quantidade de ar em todos os hemicilindros, é possível injetar mais combustível, o qual pode levar ao incremento de potência e do torque de até 30%. Lembrando que toda vez que você injeta mais combustível, você aumenta o consumo. Porém, você consegue aumentar a potência do seu equipamento. Favorece a hemogeneidade da mistura devido a forte agitação provocada pela maior pressão e velocidade do ar. Admitido na câmara de combustão, melhorando assim o rendimento da combustão. A velocidade de rotação máxima de um turboalimentador se verifica na velocidade de rotação do motor a plena carga. Uma turbina acionada pelo fluxo de gases do escapamento comprime o ar de admissão. Aqui o esquema de funcionamento do ar no turbo compressor, fonte Mercedes-Benz, tá? Esse ar entrando, tá? Girando essa turbina, ok? Fazendo o movimento do cilindro, ok? Aqui a arte da manivela, beleza? Que impulsiona e recolhe este cilindro. Arf intercooler ou intercooler ou pós arrefecimento. O ar comprimido sai da carcaça do compressor muito quente em razão dos efeitos da compressão e do atrito. Ou seja, aqui, do atrito. O que é atrito? É um estado de aspereza ou rugosidade entre dois sólidos em contato que permite troca de força em uma direção tangencial à região do contato entre os sólidos, tá? Que enfrenta o calor, provoca a expansão dos fluidos, diminuindo sua densidade, tornando-se necessário um sistema que resfria o ar antes de ser recebido pelas câmeras de combustão do motor. O arf intercooler arrefece o ar na saída do turbo compressor antes de o mesmo entrar nos cilindros. Assim, o ar admitido se torna mais denso. O turbo compressor comprime o ar de admissão e, ao mesmo tempo, aquece o ar quente e se expande com relação ao ar frio. Então, aqui o exemplo aqui, do esquema de refrigeração do ar do motor, fonte Mercedes-Benz. O rendimento do abastecimento do cilindro será tão maior quanto mais frio estiver o ar de admissão. O resfriamento do ar na saída do turbo compressor influi também sobre as emissões nocivas do motor ao meio ambiente. Então, aqui nós temos a relação ao ar aquecido e ao ar frio. Um volume maior seria 120 graus Celsius, equivalente ao mesmo peso de 50 graus Celsius de ar. O ar aquecido daria o mesmo peso em miligramas ou em quilogramas, se fosse pesado. Seria necessário o ar aquecido a 120 graus para ter o mesmo peso que o ar arrefecido a 50 graus. A aftercooler é compressor de dois estágios com resfriador intermediário, o intercooler. Boa parte da umidade é retirada, porém o ar é descerregado na linha a uma temperatura ainda elevada, devendo passar por um resfriador posterior conhecido como aftercooler. Este é um trocador de calor de resfriamento que deve ser instalado após o compressor para a obtenção de uma melhor temperatura. A maior parcela de umidade contida no ar condensa nesses dois resfriadores, sendo eliminado preferencialmente por meio de separadores de umidade instalados após o aftercooler no tanque de armazenamento ou pulmão. Esquema de funcionamento do resfriamento do ar. Aqui nós temos a temperatura do ar 25 graus. Passa por, digamos aqui, um radiador, que é onde vai passar esse ar para resfriar. Notem que ele sai da saída aqui da válvula. Ele entra frio, sai aquecido, despejando potência na turbina. O turbo compressor que para com a válvula de alívio, o extra gate, com o desenvolvimento de turbina para gerar maior pressão em baixa rotação, surge a necessidade de uma válvula de alívio em rotações elevadas. Ela apresenta a função de ajudar o controle da rotação da turbina no enchimento de ar, aliviando o excesso de pressão de escape pela carcaça da turbina. Aqui o esquema de circulação do ar no motor, ok? Entra o ar frio, passa, faz o processo de trabalho mecânico, sai o ar quente e ele recircula através desse impulso da turbina, ok? Pode ver que há duas admissões de ar, uma saindo da turbina entrando, passando pelo radiador, despeja no cabeçote do motor, faz todo o trabalho e sai. Parte desse ar é jogado de volta no meio ambiente, parte retorna para o motor, ok? Então falando aqui da válvula, o extra gate, alivia a pressão da turbina, apresentando também as seguintes vantagens. Maior torque, baixa rotações, menor temperatura de trabalho, menor índice de emissão de poluentes. Um cara que já faz bem aí para o meio ambiente essa válvula Westgate. Esquema de funcionamento da válvula de alívio. Mercedes-Benz é a fonte, empresa boa, uma fonte boa para falar desses componentes, né? Então nós temos aqui, cabeçote do motor, ok? Válvula de alívio Westgate, como é que ela trabalha com relação a ar quente e ar frio, beleza? Sistema de alimentação e combustível. O sistema de alimentação e combustível é responsável pela garantia de abastecimento de combustível dos motores através de seus componentes, para motores de ciclo diesel injetados, injetando no cilindro no momento exato da quantidade certa com pressão recomendada e isento de impureza dos combustíveis. Nos motores de ciclo auto, a mistura a combustível é introduzida na câmara de combustão. O sistema de alimentação e combustível para motores de ciclo diesel, mostrado na figura 415, é constituído pelo reservatório de combustível. A tubulação de baixa e alta pressão, tubulação de retorno, bomba alimentadora de combustível e filtros, bomba injetora de bicos, injetores, dispositivo de avanço e regulador de rotação. Veja aqui o sistema, o circuito de sistema de alimentação e combustível, combustível diesel, a bomba injetora em linha, 6 cilindros e rotativa e 4 cilindros, ok? Então nós temos bomba injetora em linha, 6 cilindros e rotativa e 4 cilindros. O circuito de combustível do ciclo diesel, o combustível é sugado do reservatório, aqui, reservatório, tá? Através da bomba injetora, ok? Que é essa daqui. Passa a bomba injetora alimentadora e é pressionada nos filtros. Eu equivoquei aqui. Passa, é sugado pela bomba alimentadora, ok? Passa pelos filtros, tá? Passa por tubos de baixa pressão, como mostra aqui, ok? Até a bomba injetora, aqui em cima a bomba injetora, veja que ela tem uma válvula de retorno, tá? A tubulação de retorno do combustível. Passa por tubos de alta pressão, esses vão levar até os bicos injetores para o cabeçote do motor, ok? Para isso, deve ser isento de pureza e umidade ao passar pela bomba injetora, esta envia sob alta pressão para cada um dos cilindros no momento exato de injeção. Para garantir o perfeito funcionamento dos cilindros, o sistema sempre envia uma quantidade maior de combustível, o que garante a pressão no circuito primário. Retornando o excesso ao reservatório, que é esse aqui embaixo, pela tubulação de retorno, como foi visto aqui. Tá? Então nós temos aqui o bico injetor, o retorno, os tubos de alta pressão, a bomba injetora, esses tubos saindo dessa conexão da bomba injetora, tá? Recipiente, o tanque, tá? Aqui o retorno, o recipiente de retorno, o tanque, a bomba alimentadora, ok? Tubos de baixa pressão e o sistema com bomba em linha do motor de seis cilindros. Aqui o motor de quatro cilindros e aqui com o sistema com bomba rotativa e aqui com bomba em linha do motor de cilindro, ok? Vejam a diferença da montagem da saída dessa bomba aqui para a bomba injetora, bomba em linha, montada em linha, ok? Aqui, como eu já falei antes, é o tanque, o reservatório de combustível. A manutenção de limpeza periódica e abastecimento total mantendo o reservatório sempre cheio evita a sucção de impureza menos densas presentes na superfície do líquido e a entrada de vapor de água ou umidade presentes no ambiente, que é condensado durante a noite quando ocorrem menores temperaturas. Também, vamos falar agora dos filtros de combustível, que são notados de elementos filtrantes, descartáveis e devem ter o máximo possível de impureza sem obstruir nem oferecer resistência ao fluxo. Dependendo do tipo de motor para melhorar a eficiência na filtragem, utilizam-se dois filtros em série mostrados na figura 417. Essa aqui, dois filtros em série. Aqui nós vemos o cabeçote do filtro, elemento filtrante no corpo dele, parafuso de drenagem e corpo. E aqui, mais detalhadamente, o esquema de funcionamento do filtro de combustível. Então, a tampa do filtro, a admissão de combustível no 2 aqui, no 3, elemento de papel, nós vimos anteriormente lá também no filtro de ar. O quarto, a carcaça, que envolve esse filtro de papel e os demais componentes, coletor de água, que separa o óleo de água, parafuso de esforamento de água, que é aqui embaixo, ok? E a saída do combustível para a linha de funcionamento. Bomba de alimentação e combustível. Normalmente, utilizada a bomba de êmbolo na função de bomba de alimentação e combustível. A bomba de alimentação está diretamente acoplada à bomba injetora, a qual também é acionada pelo exercício do eixo. Tá? Eixo de câmbio. Sua função consiste em expirar o combustível do reservatório e transportá-lo através de um filtro até a bomba injetora. Esquema de funcionamento da bomba de alimentação e da bomba de combustível. Tá? Ver se o ciclo aqui, ok? Como que dá a entrada do combustível. Tá? Saída sob pressão. Tá? Esse é o ciclo de rotação dela. E aqui abaixo, nós vamos estudar agora, falar um pouco da bomba injetora. A bomba injetora também é um conjunto mecânico complexo, cuja função é injetar o combustível no momento da ir na quantidade de exatos para o funcionamento do motor em qualquer rotação ou carga de trabalho. Os tipos mais usuários de bomba injetora, em função das especificações operacionais dos motores, pode ser bomba injetora em linha apresentada na figura 419, tá? As quais possuem o elemento de bombeamento formado de um cilindro e um pistão para cada cilindro do motor. O custo do pistão não é variável, por isso, para que seja possível a modificação do volume de injeção do combustível, são usinadas bordas de controle nos pistões da bomba, o custo desejado é obtido através da regulagem realizada por uma arte móvel. Bomba injetora em linha, fonte Mercedes-Benz. A quantidade requerida de combustível em altas rotações não é comparável com o tempo de injeção, para que a quantidade exata seja entregue, a injeção se inicia adiantada a fim de dar tempo suficiente para formar mistura a combustível. Por esse motivo, é que são adotados avanços automáticos. O dispositivo de avanço automático é um conjunto que permite avançar o ponto de inspeção quando o motor atinge alto giro, compensando o atraso da queima. Para fazer essa variação, ela aproveita a força centrífuga, criada por dois pesos montados na engrenagem de acionamento da bomba injetora ou acoplamento de avanço. Montado na parte frontal da bomba injetora, o eixo excêntrico, ou árvore de comando do motor movido pela engrenagem da árvore, de manivelas ou vira brequim, o avanço automático é adotado de contrapesos que autua por intermédio da força centrífuga de modo gradual, dependendo da rotação em que se encontra o motor, sendo que o maior ângulo de avanço é alcançar geralmente na máxima rotação do motor. Os contrapesos aqui, figura 1, vencem as forças das molas que transmitem o movimento angular para o eixo torcional, esse eixo de giro aqui, apresentado na figura 4, 20, que por conseguinte o move no sentido contrário do giro da árvore de comando, proporcionando o avanço necessário. Aqui o dispositivo de avanço automático, toda essa gravura aqui, todos esses componentes, ok? Fonte Mercedes-Benz do Brasil. As bombas injetoras rotativas, figura 4, 22, 4, ponto 22, caracterizam-se por possuir apenas um elemento de bombeamento para todos os cilindros. A elevação de ressaltos na parte inferior do disco de comando da bomba rola sobre os oletes do anel, provocando o movimento do curso. Uma série de componentes de adequação e regulagem automática, permitem o processamento mecânico de outras informações para o controle do débito, avanço, regular de altação e partida. As bombas rotativas ou distribuidoras são bombas que têm requerimentos de tolerância e especificação restrita, demais para que seja possível se obter as características da injeção desejada. O desenho, o conceito e a aparência são totalmente diferentes das conhecidas bombas em linha. Isso ocorre principalmente porque utiliza somente um pistão para os diversos cilindros do motor e através de um só orifício faz o controle da injeção em cada cilindro. São aplicados os motores menores até 4 cilindros. Bomba injetora acoplada ao motor, motor 6 cilindros. Então, como nós vemos aqui, parte injetor bico, avanço, filtros, regulador, a bomba injetora aqui, aqui toda a carcaça do motor, congêndo do motor e a bomba acoplada a ele, junto dela a bomba alimentadora. A figura 422 mostra a bomba distribuidora rotativa, ok? O conjunto de pistões é movido por um eixo excêntrico que é acionado pelo motor. O retorno dos pistões se dá por meio de molas. Os ressaltos do eixo excêntrico se movem contra a força das molas. Forçando o movimento ascendente dos pistões, bomba. Desse modo, ocorre a elevação de pressão dentro da tubulação de combustível, fazendo com que vença a pressão do combustível e vença a força da mola de ajuste da pressão de abertura dos bicos injetores, pulverizando ou atomizando o combustível dentro da câmara de combustão. Tubulação de alta pressão, os tubos de alta pressão são calibrados para conduzir o combustível da bomba, injetor aos bicos injetores. Esse tubo apresenta um aparelho dispersa para suportar as altas pressões promovidas pelo sistema de injeção. Aqui é o detalhe, a posição da tubulação de alta pressão no motor diesel de seis cilindros. Essa é a disposição dessas tubulações. Combustão em motores e estequiometria. De maneira geral, define-se combustão como uma reação química entre duas substâncias chamadas combustível e comburente, que ocorre em alta velocidade e alta temperatura, onde se dá uma intensa liberação de calor, com a emissão simultânea de luz, na maioria das vezes dependendo entre outros fatores do tipo de combustível, normalmente o comburente utilizado é o oxigênio do ar atmosférico. Na prática, costuma-se fazer distinção entre duas formas básicas de reação e combustão. Diz-se que a combustão é completa quando o combustível queima em sua totalidade, ou seja, os reagentes são levados ao seu grau de oxidação máxima durante a formação de um produto final. Nos motores de combustão interna, a diferença fundamental entre a ignição por centelha, ICE, e a ignição por compressão, ICO, não faz referência sobre o tipo de combustão que ocorre e sobre como isso funciona. O processo de combustão é idealizado nos ciclos Otto e Diesel, respectivamente. O processo de combustão não ocorre em um volume constante Otto e nem a pressão constante Diesel. A diferença entre os dois processos de combustão é que os motores com a ignição por centelha normalmente possuem seus reagentes pré-misturados, enquanto se na máquina de ignição por compressão, os reagentes são misturados já na combustão. Com a combustão de reagentes pré-misturado, a mistura a combustível deve ser sempre estequiométrica, ou seja, quimicamente correta. Para a ignição é uma combustão correta. Para o controle da potência de saída dos motores ICE, ou seja, a ignição por centelha, é regular e conduzindo-se a massa de combustível e o ar na câmara, reduzindo a eficiência do ciclo. Ao contrário dos motores por ignição por compressão, ou ICO, onde ocorre a injeção do combustível, a mistura somente é estequiométrica na frente de chama. A saída de potência pode, então, ser controlada pela variação do controle da quantidade de combustível injetado. Isso colabora para a economia de combustível superior. Então, falando em estequiometria, a estequiometria nos permite calcular a quantidade exata de reagente que é preciso para se obter uma determinada quantidade de produto em uma reação química. Ao realizar uma reação química, é difícil obter no produto a mesma quantidade presente nos reagentes. Ou seja, o rendimento teórico é maior que o rendimento real. Então, este foi o complemento da terceira parte da matéria sobre motores e o início da quarta parte dos componentes complementares de motores de combustão interna. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu desejo sucesso a todos vocês nesta caminhada rumo ao conhecimento técnico profissional de cada um de vocês, que os senhores almejam. Muito obrigado a todos. Sucesso é o que desejo a todos vocês.